Você tem dessas cadeiras de cozinha? Então traz pra cá galera, traz que eu faço um trabalho incrível, tá vendo aí? Elas vêm assim né? E a gente vai colocar fibra sintética de alta qualidade, fazer um trabalho incrível. Olha só galera aqui ó, já tá todo enrolado, assentos enfeitos, falta fazer o encosto. Tá vendo aí galera, que top fica, um trabalho incrível hein? Deixa nos comentários aí galera, se você tem dessas cadeiras, aí já deixa uma curtida, deixa um compartilhamento né galera? Compartilha com seus amigos e familiares pra gente fazer bastante reforma e deixar suas cadeiras tudo novo. Olha só o encostinho já tá feito, tá vendo aí galera? Encosto feito, cadeira já concluída ó, tudo enroladinho, assento, encosto pronto, tá vendo aí? Olha aí galera, conjunto completo ó, seis cadeiras e uma mesinha, tudo na fibra sintética, na cor chocolate. Não esquece hein galera, Josenildo é de Horizonte no Ceará. E ó, segue aí pra mais vídeo hein galera, que eu vou fazer altas reformas pra vocês verem hein? Fica um trabalho incrível, então não esquece, se você tem cadeira e pretende reformar, é só trazer aqui em Horizonte que Josenildo faz um trabalho incrível. Tá vendo aí? Show! Não esquece hein, deixa um comentário legal, curte, compartilha, comenta e segue pra mais vídeo de trás das suas cadeiras.